Fala pessoal, Savites na área e no vídeo de hoje galera, quero trazer aqui pra vocês mais um videozinho e dessa vez galera, um videozinho de torneio. Eu já trouxe um videozinho de torneio, mas fazia tempo que a IW não soltava um torneio novo e dessa vez eles soltaram. A recompensa, se não me engano, é um projeto de arma da AUG, mas ninguém liga pra isso, o legal é vencer o torneio. O torneio, pra quem não conhece, ele é formado por oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e finais. À medida que você vai ganhando, você vai avançando no torneio e se você for o campeão, você ganha o projetinho de arma. Me juntei aqui com o IW Stressed, vou deixar o canalzinho dele aqui na descrição, o cara joga pra caramba, dá uma força lá pra ele. As partidas tão muito, muito daoras, então bora pra gameplay. Ai, os caras tão camperando lá no fundo, tem um em cima e tem um embaixo. Tá atrás de um segundo, atrás de um segundo. Tá o último. Pulou. Pulou. Monstro demais, aí você nem viu, cara. Que essa sensibilidade aí, ó. Você é louco, oiê. Brabo. Cara, vai que eu pera o ar, hein, velho. Eu devia vir primeiro, eu tava mirado nada. Irado. Possível. Por baixo aqui. BV1. Ô, olha o meu. BV2. BV2. Boa. O outro tá embaixo na esquerda, aí. Não é só o clima, boa. 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 Dá pra esses caras aí, não, velho. Também acho que não. Usa-se. C4, hein, cuidado. Tem 12 também. Subiu em cima. Eu em cima. Eu acho a 4 em cima. Peguei. Tem mais um, tem mais um em cima. Batei, matei, matei. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. O cara tá vazando, tá vazando. Mano... Bora. Mano, deu um FedEx, maluco. Até não vi uma Sniper, tá de boa. É... Sniper ainda é até de boa, mano. O problema é quando vem uma 725. Meu Deus do céu. Tá aqui, tá aqui. Eita, tá no... Tem dois no container da direita. Miado. Um tá miado, um tá com 10 de life. Outro é full life. Bebendo pra porra, cara. Tem um dentro do container aí, campeonato. Aí sim, me trece. Eu tô em cima. Boa. Bebê, tem um fundo lá, tô ritadaço. Ai, tem um tiro... Ai, tem um tiro no fundo aí. Nossa. O do fundo tá 40 de life. Tá lá no nosso fundo. Na direita. Tá isso, viu? Isso, meu Deus. Tá bom, tá bom. 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 Não tira, bro. Ah lá. Césicou o bagulho, hein. Não dá hora de fazer, velho. Tô gostado de festalinha, tô nem aí, velho. Ai, tomei. Ló, dois, três, tô lá no fundo, velho. Aí não dá pra mim, Jô. Não... Boa. Tô tô lá, né, então. Tá os dois aí, tá os dois aí. Ixi, tá jovem. Não tá ritado, não tá ritado. Não tá ritado. Cudeu. O outro tá on shot. Tem a pistolinha, velho. O outro tá on shot. Tá 12 de vida. Pega a pistola. Você dá um tiro nele, ele já era. Tá. A minha imagem. É só a bandeira na perna. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Caralho, o cara me deu no scope, velho. É, nem te vi trabalho, maluco entrou na minha mira. Uhum. De novo. Tem smoke, velho. Calma aí que eu vou dar uma jogada do pão. Peguei desse cara. Tudo aqui, tudo aqui na direita. Na direita. Levei um, levei um. Bocai no fundo. Boa. Levei um. Outra direita aqui, ó. Tá no meio, meio, meio. Já vi, já vi. Boa, boa. Sério, que assim vai fácil, hein. Cara, deu muito bem pra mim. Vai vir uma pistola, é sempre... Não. Nossa, olha aqui mesmo. Que tomate. Mano, eu vi ele... Ele incentiva a galera a jogar com o tatuato, velho. Mano, é ridículo, velho. Por que que eu não coloco as... Em cima, em cima, em cima, em cima deles. Já pôs o primeiro. Eu tenho que um... Passou no fundo. Ai, tomei, mano. Matei, matei, matei. Caralho, seu Deus aí, mata com um tiro, velho. Ela, de perto, ela é brava, mano. Boa. Boa, já foi o primeiro já, mano. Pior que ele só riu, mano. Riu é horrível. Ah, tem todo esse mapa de floresta é uma camperagem da porra, mano. Ah, boa, não dá pra ver nada, velho. E eu sou cedo, mano. E da beta é o diabo esse mapa aqui, mano. Da alfa, lá. Tá em cima, vai lá. Uhum. Passou um direito aí. Michael Dodd, gente. Daqui, tá no meu tempo. Ah, ai, tomei granada. Tem um passando aí pelo lado, direito. Ai, tem... Nossa, velho. Tem atrás, tem atrás, tem atrás. Me deram o Michael Jordan, mano. Me deram o Michael Jordan, mano. Porra. Eu não vi o cara chegando, mano. Ele matou com a granada também, mano. Ó, GG. Que essas 12 aqui também são uma bosta, mano. É, mano, essas 12, velho. Cara, minha vagabunda, velho. Eu não faço já, não sou camper. Eu não faço. E tem em cima, na esquerda... Um rumo, me dei 12. Eu dei o primeiro aqui. Tá aqui em cima. Levei, levei. Mais um fundo, mais um fundo dele. Fundo azul. Fundo azul. Direito. Aí, ó. Pega. Pegou o tiro nele. Mas o 20 já era. Que para que não pega o tiro... Ah, então meio. Está retadado. Ah, vai se mover, mano. Como assim, João? Olha o... Mano, essa 12 é muito ruim. Que isso, velho. Olha, eu dei o tiro e errei ali, mano. Demorou três dias pra atirar de novo. Ai, agora... Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, mas tá mal no cu, velho. Ah, não, velho. Não, velho. Não, velho. Ah, não, meu parceiro. Meu Deus, velho. Olha, você tá de brincadeira com a minha cara, Jogo. Não quer que a gente ganhe nenhum, velho. Ah, e tá tudo lá no fundo parado, velho. Mas não tá mais doido. Ah, esses caras tão muito camper, velho. Cadê, cadê, cadê? Esquerda, esquerda. Aí, ó. Boa. Mano, eu avisei que eles eram camper, velho. Não, mano. Os caras não saem da base, velho. Classe de Mongo, velho. Boa. Mano, eu até tentava... Cara, eu tenho medo da rua. Mirei na boca do cara. Esse Crona é uma bosta. É uma turista que eu não tenho aqui. É uma turista que eu não tenho aqui. É uma turista que eu não tenho aqui. Ai, me acertei o Crona. Levei o primeiro aqui. Tá tudo no fundo espalho. Tá tudo no fundo espalho. Cuidado, velho. Esquerda. Atrena a pedra. Ah, tá campeira, né? Cara, dá um tiro. Ah, vai a merda. Como que eu errei esse tiro, velho? Que mentira, velho. Não, dá aí, mano. É só pegar as cross boas, mano. Não, agora só tem uma classe decente. Pelo menos a gente não tomou quatro. Teve um sniper, eu parei, velho. Ah, vai. Ah, vai se fuder, velho. Vamos todo mundo junto. Vamos todo mundo junto pela esquerda. Vamos junto pela esquerda. Boa. Tão fundo no mapa, velho. E tem um, e tem um. Ah, os caras estão tudo lá no fundão, velho. Os caras são olímpicos. Levei um. Boa. O outro tá no fundo aí também. 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 Vai, vai, vai. Ai. Não. Não. Não faz. Ah, mano. Não é possível que a gente vai perder essa, velho. Não, 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 não. Nossa, velho. O velho, esse jogo tá de tiração com a gente. Olha essas classes, mano. Os caras não saem da base, velho. Bom, ainda dá, pô. Ainda dá, ainda dá. Vai lá. Vou pegar as classes boas. Colas pra outra. Eu peguei o hit. Tá atrás da bandeira. Nossa, caralho, velho. Ah. Moiou. Só mais um, só mais um. Tá aqui, tá com o Lucas, tá com o Lucas. Tá me abre, Lucas, tá me abre. Pega um tiro no cara, velho. Tá uma merda essa pistolinha, mano. Vou colocar um one shot, Lucas. Vou colocar um one shot. Eu meiai muito. Tu levou o cara aqui no fundo? Ele tava aqui no fundo. Levei, levei, levei. Ué, mas não tava 2x1? Achei que tava 2x1. Boa, 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 boa. Eu também. Nossa, eu tô deixando a desejar nessa, hein? Cara, pistolinha é um bagulho. Qual que é a arma? One hit. É isso aí, Jô. Obrigado, cara. Também mais pesado é do que tudo. Beleza, melhor que nada. Levei um. Boa, boa. Só falta um. Tava aqui na esquerda. Tava aqui na esquerda. Olha, olha. Olha essa criança, velho. Nem vi o cara, mas GG. Vocês levaram, boa. Olha lá, ali. Nossa, mano. Os cara é muito Zé Moita, velho. Ainda caiu o mapa pro pício pra eles ficarem camperandassos. Eu só vou agachar aqui, cara. Dei dois hits lá no fundo. O meu trabalhou legal. Dois no meio, dois no meio. Boa, boa, boa. Morri pra esquerda, top esquerda. Top esquerda. Aí, saiu, né? Boa, boa, boa. Pode virar, velho. Patamos, patamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Velho, cada... Não, melhor do que as duas. Não, mas cada torneio que vem é uma classe. Por que tu não coloca uma... Nossa, cadê o cara? Eu não vi o cara. Ai, caraca. Isso daqui não é nem granada, velho. Ah, então, mano, os cara não. Tá um na esquerda, dois na esquerda lá. Tudo deitado na esquerda, velho. Que merda, mano. Nossa. A gente não chegou tão perto pra perder agora, velho. Não, não. Vamos lá, vamos lá. Joga isso aí. Ah, foi eu que me levou, velho. Ah, vamos esperar ele. Mano, os cara não vai vir na bandeira, velho. Vamos jogar tática, velho. Não vai, não, velho. Vamos jogar safe agora, senão não vai dar. Tão muito lixo, mano. Tão muito lixo, mano. Mano, os campos eram na base, velho. Agora eu vou jogar tática buscado, velho. Quando for a bandeira, a gente pega. Boa, boa. Já tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando. Eles vão ter que ir na bandeira. Tá top, top, tá top. Boa, 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 Lucas. Os dois tá contendo azul. Vamos tomar cuidado, a gente tá safe. Tá contendo azul, tá contendo. Tá contendo azul, contendo azul. Vamos ficar safe, Lucas. Vamos ficar safe, Lucas. Boa, mano. Boa, boa, boa. Bora, vem na classe boa. Toma de Deus, mano. Não vou chamar, não vou chamar. Se for sniper, eu choro, velho. Não, não. Deixa eu ganhar dinheiro. Vou ficar safe, velho. Vou ficar safe. Se for sniper, vai ser muito triste. Ô, mano, vai vir uma pistolinha, certeza. Nossa. Vamos lá. Bora lá, velho. A gente acaba atingindo a zoa. Tira aqui. Deixa eu ganhar dinheiro. Não vou pegar dinheiro. Tira aqui. Tá tendo alguma coisa. Tira em cima. Não vou pegar dinheiro. Mais uma, mais uma. Tira em cima. Tira em cima. Tira em cima. Tira em cima. Nossa. Vai? Ah, meu Deus do céu. Brinquedinho casino. Ai, ai. Não é snack shot. É o laser, é o laser. Isso aqui não pega tiro não, mano. Que isso? Já tô miado, já... Nossa, tomei direito aí. Eita, dá. Que merda, velho. Como que esse cara já tava aí em cima? Tem um cara aí em cima, Hades. Em cima de você. O maluco tava aí, tava aí, tava aí. Boa, brabo. Olha o clutch, olha o clutch. Lá vai o Hades. Será que ele dá direito, mano? Vai ser que o cara não vai nem vim, velho. Boa, 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 boa. É o clutch. Mano, tem que trocar essa arma aí que não dá pra mim, não. Eu sou ruim. Se tem uma arma que eu sou ruim é essa e a Drago 9, mano. Eu sou muito ruim. Que isso? Tá lá na fundão, Camperana. Ah, não. Tomei. Ah, vai a merda, velho. Na moral. Meu Deus do céu. Oh, replastra. Caminhado. Boa, boa, boa. Falou. Boa. Boa. Ei... Ok? Boa. Boa, boa, boa. Boa! 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 Descarregou essa arma aí. Descarregou. Mano, olha a arma que vem, meu Deus do céu, velho. Mano, cara, que isso. Caraca, os caras nefaram esses lagos aqui, ó. Nefaram? Cira a foto. Ah, esse cara me matou três vezes, ele tá em cima. Tá um shock, ele. Ah, o velho tá um shock. Boa! Cadê o cara também, caralho? Ah, ele tava atrás, merda, mano. Eu não vi que era ele, ele foi mal, foi maldito. Eu não vi que era ele. Nossa, eu tinha que levar esse cara, mano. Esse cara ainda derramo um monte de tiro em mim. Cara, ele tá só na piscina, né? Caralho, cara. Vai, agora vai, agora vai, agora vai. Atrás quem? Vem, 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 vem. Ih, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Nossa, calma aí, velho. Vire aí, tô embaixo. Ai, teve ele quase, velho. Boa. Ah, não. O que você tava fazendo aí, Ju? Olha isso, velho. Que desafado. Caralho, mano. É só quase que longo, velho. Olha isso, mano. Olha que pariu, velho. E olha o segundo andar aí, ó. Ai, meu Deus do céu, mano. Como é possível isso? Tá tudo temperando aqui na esquerda, Miralá. Aqui, ó. Levei um, levei um. Boa, boa. Boa, boa. Tá aqui embaixo, meu. Lá na escada, na sua escada, Straced. Na sua escada, na sua escada de baixo aí, Straced. Aí, aí, na frente. Eu vi. Aí, pronto. Boa, 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 boa. 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 Caralho, Joby, não quer ajudar a gente não, mano. Só com a sujinha... É o mesmo. Cara, que inferno essa pau, velho. Mas até que não é tão ruim, mano. Até que não é tão ruim. Boa, boa, boa. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Boa, boa, boa. Ainda bem que vem essa dor daqui, que é só... Ah, mano, você tá de brincadeira, velho. Que isso, W? Pô, ajuda a gente, velho. É explosiva, acham que... Ainda tem uma faca varrindo. Matei um. Ajuda a gente aí, W. Pô, amigas, velho, velho. Tá de brincadeira. Eu achei que era você, Adis. Eu tava estourado, né? Ele tava apare... Nossa, mano. Ah, dá pra faquear o cara com a faca, velho. É plan de um ato, mano. Bó da hora acertar o cara, mano. O cara vem bó desesperado com a Threads V. Faquear, porra. Dá pra dar a facada nos caras com a faquinha, ó. Não acertei. Entendeu? Ah, não me ouviu. Ih, calma. Tá em cima. Nossa, nesse tempo. Ah, não. Morri, morri, morri. Morri de esquerda. Merda, velho. Um tiro de pistola em cada um de nós. Tá frio, caramba. Monstro demais! Monstro demais! Carregaram eu nessa, velho. Nossa, eu sou horrível com a armação automática, velho. Nossa, muito brabo, velho. Vamos lá. Muito, muito brabo. Boa. Do final. Vamos ver as armas. Ah, não. Não, isso daqui tá de um picadrão. Mano, é sério. Que absurdo. O que é isso, cara? Só conectou um lá. Só conectou um lá. Só conectou um por enquanto. GG. Nem queria. Ah, olha essa final, mano. Nem queria. Vai ser uma corrida pra ver que ele mata o cara. Mata na faca, mata na faca. Caralho. Agora tá no soco do outro cara. Coitado do cara, velho. Coitado do cara. Mano, não pega isso daí, velho. Dá bem que o cara caiu. Não é possível que ele não vai quitar. É impossível. Se fosse outro mapa... Bora, bora no soco. Caralho, tá no soco, velho. Que isso, mano. Tente finalizar ele. Tente finalizar ele, pô. Olha isso, velho. Caralho, cara. É imortal, velho. Dependendo da arma, tente finalizar. Ah, agora não dá, não. Alô, não. Bora finalizar. É só esmolgar. Irmão com todo mundo, velho. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ah, velho. Que ele tá aqui, meu irmão? Matei, matei. ai que carai bom demais bora bora Nossa, eu tomei C4 na boca. Ué, cadê? Não, não deu. Foi no soco, foi no soco. Ai, quitou. Já era GG. Quitou. Aeee. Ainda vai até o final. Isso que é jogo. Ai, tá bom. Bela vitória. Ou pelo menos ganhamos. Será que a gente consegue perder se a gente se matar? Ah, não deu mais para me matar. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo até aqui. Não se esquece de se inscrever.